Jessa, Mr. Interwoke O próprio Acha-se novo Poré a Poré a filmes B.S. Dezembro é cena, dezembro é cena J.A. Dezembro, dezembro, dezembro é cena É pra curtir, é pra chilar Mesmo cê entra com gajo vai curtir Tamo a hoinar, tamo a cheinar Correia firme, pille, esse tá voar Aqui na banda, aqui na banda, aqui na banda com anima Dezembro, dezembro É oito oto, a gajo, a minha gajo com anima Dezembro, dezembro Saí, botou da banda e curte na ilha anima Dezembro, dezembro Caraçó, manda vira, manda vira, manda vira agora Dezembro, dezembro Ué, ô naná noba Dezembro, dezembro kurz, ming, a minha gajo com anima Dezembro, dezembro Dezembro, dezembro saí, né a cena, ma viya vale oneah Alela Nuure loen, nuue loen, nuue loen, nuue loen Nuure loen, nuue loen, nuue loen, nuue loen, nuue loen, nuue loen Aqui na banda aqui na banda aqui na banda como anima Dizima Dizima Na oito o tua gaja minha leja como anima Dizima Dizima Sai com todo bạnay curt Kilpina Ele anima Dizima Dizima Cara só manda vira manda vira manda vira agora Dizima Dizima Weio na denadoba Dizima Dizima Na oito o tua gaja minha gaja como anima Dizima Dizima Música Justino de la Vitoria News O Black de Sucesso Música Justino de la Vitoria News